...na Oral Unic. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Unic, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários. É na Oral Unic. Agende já a sua avaliação. Oral Unic. Por você, sempre o melhor. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias, com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Cultura FM e pela TVCHD. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque e materiais de construção. Do básico ao acabamento. A melhor compra para você. Grupo MAD, MADEMINAS, MADEFORRO e EUCAMAD. Ligue 3524-1422. RCN Notícias. Saúde da família é pra gente cuidar com amor. Ainda mais agora, né? E sabe qual é o lugar ideal pra cuidar bem de quem você ama? Vem com a gente. Amor Saúde é a maior rede de clínicas populares do Brasil. No Amor Saúde você tem consultas médicas, odontologia e exames em um só lugar. Você é atendido com todo carinho e por um preço que pode pagar. Aí eu vi vantagem. Marque sua consulta através dos nossos canais de agendamento. Amor Saúde. Quem ama, cuida. Você quer um carro zero? Eu quero! Avisa pra geral! Avisa pra geral que a promoção Explosão de Prêmios vai dar um carro zero. É isso mesmo! A Explosão de Prêmios já entregou dezenas de prêmios. Como liquidificador, batedeira, churrasqueira elétrica, ferro de passar, dois mil reais em dinheiro vivo, TV 42 polegadas, geladeira, além de dezenas de prêmios pelas redes sociais. E no último sorteio, dia 6 de maio, tem um carro zero quilômetro na parada. Você quer, né? Eu quero! Tô pra me dar bem, tô pra explosão. Para concorrer, compra nas empresas parceiras e preencha o seu cupom. Explosão de Prêmios. Sorveteria Gela Boca. Doutor Hérnia. Canário Brasil. Supermercado São Francisco. Mendes Produtos Automotivos. Mega Real. CR Cevete. Varejão das Baterias. Contrativistoria. Depósito de Gás Avenida. Ótica Estrela Dalva. E Stop Car. Brasil Medicard. Explosão de Prêmios. Próximo sorteio, 24 de fevereiro. Explosão de Prêmios. Mais uma promoção diferenciada do Grupo RCN. Juntos a gente faz a diferença. Seja bem-vindo à Inovatec. Transformamos a sua bicicleta comum. Em uma bike elétrica. Acompanhe só. Aqui está a variedade de acessórios para a sua bicicleta. E aqui é a moda do ciclista. A moda que veste você. Nossa variedade de roupas. E para os baixinhos nós temos uma variedade de bicicletas. Aqui na Inovatec, você transforma essa linda bicicleta comum em uma bike elétrica. Vem para a Inovatec. Muito boa tarde, seus lindos. O nosso programa esportivo diário aqui de Três Lagoas. Eu sou Israel Espírito. E agradeço sempre a sua companhia. Dá um abraço aqui, queridão. Obrigado por você fazer parte desta família. E vamos direto para os destaques do nosso programa. Hã? Tem clássico amanhã? Tem clássico. Olha só, a Palmeiras se prepara para a Recopa na Libertadores da América. Amanhã tem Flamengo e Botafogo. E termina na próxima quinta-feira as inscrições para o Campeonato de Futebol Amador, Varziano e também dos servidores aqui de Três Lagoas. Eu conversei com o Realino, que é o secretário da Sejuvel. Então acorda, Chuchu. Acorda que o RCN Esportes está no ar. RCN Esportes. Apoio Inovatec. Avenida Rosário Congro, 809. Muito boa tarde novamente. Sempre é bom estar com vocês aí neste momento sagrado, né? Você que já almoçou, já está se preparando para o turno vespertino. Para você que ainda não almoçou como eu aqui e o meu amigo Rosildo. Já almoçou, Ricardinho? Ainda não? Pois é, meu amigo. Nós estamos aqui ainda, ó, brocado. Mas não tem problema. Nós estamos aqui para manter você informado. Oi, Natalite. Aqui, meu diretor. Porque nós vamos falar do clássico carioca, que é amanhã. Ó, os caras colocaram até o Versus no estilo Street Fighter. É isso, não é? É, amanhã tem clássico no Campeonato Carioca. Só que de futebol, tanto para cá quanto para cá, não tem nada. Notícia mesmo, só fora de campo, porque dentro dos últimos tempos está difícil, hein? O Botafogo volta a atuar pelo Campeonato Carioca nesta quarta-feira, contra o Flamengo, no estádio Newton Santos. O clube divulgou um vídeo da preparação para o clássico e com a entrevista do centroavante Matheus Nascimento. Ele falou ali que está preparado, que é a revelação aí do Botafogo. O John Textor. É isso mesmo, diretor? Pois é, está de volta ao Brasil. O empresário desembarcou em solos tupiniquins na manhã desta terça-feira, após vir de Lisboa, onde estava resolvendo questões burocráticas e busca um novo time para investir la plata. E o tal do John, tá com dinheiro na guaiaca. Ê, rapaz, hein? Pois é, ele está aqui no Rio de Janeiro e vai acompanhar aí o clássico contra o Flamengo. Ele vê assinar o contrato definitivo da compra de 90% da SAF do Glorioso. Do lado do rubro-negro... Ê, rapaz, do lado do rubro-negro a situação também está feia. Lembra que aconteceu domingo? Pois é, aí a situação agravou mesmo. Bom, na disputa de pênaltis, Gabigol é um dos alvos aí da torcida. Por que ele não bateu? Por que ele não participou? E o principal cobrador rubro-negro acabou sendo questionado por alguns torcedores sobre o porquê dele não ter batido aí nas alternadas. Eles gostam de polêmica, abre aspas e fecha aspas, do Gabigol. Agora, se der certo, todos seriam um inventor do futebol. Respondeu o Gabigol no Twitter, em cima de um comentário que dizia que o camisa 9 estava à espera de um pênalti decisivo para fechar a disputa. Ou seja, quando um jogador do Gabigol desperdiçasse, ele seria aí o anterior. Bom, polêmicas de ambos os lados. Do lado do Botafogo a situação está mais, né, vamos dizer assim, mais clara, porque está entrando dinheiro. Já do lado rubro-negro, a situação está feia mesmo. E depois que perdeu a Supercopa aí, infelizmente, inclusive hoje de manhã, conversando aí com o Realino, secretário da Sejuvel, que é flamenguista, eu disse a ele o seguinte, que no Brasil atualmente, o que foi, Ricardo? Nada. Você vê aqui, meu amigo, minha amiga, que é o programa assim, você está falando aqui, tem negros gesticulando, tem eu dando duplo twist carrapado ali do outro lado, enfim, é uma algazarra, mas faz parte. Ó, mas voltando ao assunto, eu estava conversando com o secretário da Sejuvel, que é flamenguista, doentio, roxo, não, é rubro-negro. Eu disse a ele o seguinte, que na atualidade, os melhores times do Brasil, queira você ou não, é o Atlético Mineiro, o Flamengo e o Palmeiras. São os três melhores times da atualidade no cenário nacional. Está certo? Concorda? Não concorda? Ô, diretor, para eu falar em concordar e não concordar, coloca aqui. Opa! Você está aqui? Você está aqui, diretor. Pegadinha. Coloca aqui o WhatsApp, diretor, para a gente aí. A gente sempre está pedindo. Ninguém está mandando, né? Tem música triste aí? Não tem música triste, né? Aí, ó, 9, 9, 2, 7, 3, 27, 60. Sabe por que, diretor, que ninguém está mandando isso? Porque, nesse horário, o pessoal já está indo para a escola, o pessoal já está indo já trabalhar. É, diretor, você quer me sabotar, mas o pessoal comenta no Facebook, tá? Vou até pegar aqui meu celular. Cadê meu celular? Pera, meu celular aqui para mostrar para vocês que as pessoas estão acompanhando, sim. 9, 9, 2, 7, 3, 27, 60. Por falar em WhatsApp, eu tenho uma pergunta para você. Eu quero! O que você quer? Você quer um carro zero? Aí, diretor. Eu quero! Vamos ver, diretor. Você quer um carro zero? Eu quero! Êêêêê! Uh! Eu sei que você manja nessa dancinha. O Ricardinho é o cara... Como chama isso aí? É... Pisadinha. Ô! Segue o Ricardinho no Instagram. Ele tem um TikTok fantástico. Só ali, ó. Não, o cara manja. Ele manja. Vou colocar ele aqui na próxima. Se prepara, hein? Ó! Promoção explosão de prêmios. É a promoção que está fazendo a alegria do povo de Três Lagos. E está dando umas centenas, dezenas de prêmios para todo mundo. O último sorteio é no dia 6 de maio. E você vai concorrer a um carro zero quilômetro. Isso mesmo. Para concorrer, compre nas empresas parceiras. Preencha o seu cupom. Deposite lá e, ó. Vai dar certo. Depósito de Gás Avenida. Inovatec. Destaques celulares. Restaurante bacana Marina do Lago. Laboratório Biocito. Vasório. Olho Vivo Vistorias. Sorveteria Gela Boca. Doutor Hermia. Canário Brasil. Supermercado São Francisco. Churrascaria Gramadão. Ótica Estrela Dalva. Próximo sorteio. 24 de fevereiro. Tem uma viagem com acompanhante. Mil reais. Piscina plástica. Secador de cabelo. E muitos outros prêmios. Não se esqueça. Já seja mais um carro zero quilômetro. Promoção. Explosão de prêmios. Só o grupo RCN. Tem aí um carro zero pra você. Explosão. Eu sei o que você quer. Então, participe. Falar agora do Palmeiras, diretor. Porque o Palmeiras, rapaz, está num ritmo alucinado, hein? Que coisa, hein? E agora está se preparando para disputar mais uma final nesse período. É, vai enfrentar o Atlético Paranaense na Recopa. E aí, vamos ouvir aí o Marcos Rocha falando aí dessa expectativa e um pouco da sua trajetória. Você está fazendo a décima Libertadores consecutiva. A gente olha pra trás, né? De tudo. Desde 2013, a gente vem trabalhando dentro da Libertadores. Então, adquiri bastante experiência. É, bastante respeito. Eu vou jogar fora, assim. Os árbitros já me chamam pelo nome. É, os jogadores já reconhecem, né? Então, acho que, pra mim, assim, que sou um cara mais tindo, mais tranquilo. É uma felicidade. Eu tive a opção de vir pro Palmeiras em 2000, no final de 2017, pro começo de 2018, né? Mas vim com esse pensamento. Vou buscar jogar o maior número de jogos possíveis. Porque eu queria chegar a 100, a 200. Falta pouco pra 200, é um dos meus objetivos esse ano. Se der pra jogar 250 jogos, deixar essa marca registrada também, vestindo essa camisa. Acho que é gratificante. É importante pra carreira do jogador ter uma identidade, né? Eu consegui fazer essa identidade dentro do Atlético Mineiro, onde eu consegui fazer 316 jogos. Hoje eu tenho 186 jogos vestindo a camisa do Palmeiras. E sei que eu posso alcançar algo a mais, né? Sou o décimo lateral dentro dessa lista aí, quem mais vestiu essa camisa. E até brinquei esses dias, né? Quando vocês trouxeram a informação e já perguntei quem que era o nono. Então, tipo, é isso. Os objetivos individuais que a gente tem. Eu acho que é importante traçar isso. Me dar confiança. Me dar objetivo dentro do meu trabalho e dentro da minha carreira. E eu continuo buscando essas marcas individuais, essas metas, pra que daqui 3, 4, 5 anos, quando eu parar, eu falei assim, não. Eu fiz o meu melhor, consegui as minhas metas vestindo a camisa do Atlético, a camisa do Palmeiras, onde eu consegui títulos importantes. E quando eu puder olhar pra trás, eu vou falar que valeu a pena. Será a oitava briga por títulos com Abel Ferreira, desde que a Libertadores de 2020, comandada pelo time em média, uma final a cada 50 dias. O objetivo é ser campeão pela quarta vez. E foi o que o Abel Ferreira disse que a gente acompanhou aí, a entrevista do Marcos Rocha. Ó, fica aqui comigo, aqui também, porque no próximo bloco nós teremos aí a Copa Osmar Dutra e também uma entrevista lá com o Realinho da Serjuvel, porque termina na quinta-feira o prazo para inscrições do Campeonato de Futebol Amador, Varziano e também dos servidores. É rapidinho, eu já tô de volta. Seja bem-vindo à Inovatec, transformamos a sua bicicleta comum em uma bike elétrica. Acompanhe só, aqui está a variedade de acessórios para a sua bicicleta. E aqui é a moda do ciclista, a moda que veste você, nossa variedade de roupas. E para os baixinhos nós temos uma variedade de bicicletas. Aqui na Inovatec, você transforma essa linda bicicleta comum em uma bike elétrica. Vem pra Inovatec! De volta com RCN Esportes dessa terça-feira. Deixa eu mandar um abraço para Neuza Tanaka, a Valéria Benedetti. Será que a Valéria Benedetti é parente da Bia? Será? Obrigado, Valéria. A Maria Terto, a Fãi Leite, a Kelinha Moreira, Edna Soares, a Silvia Eliane Ramos do Couto, o Rei Ar, o Cauã, Anacleto e ele, o Juninho TL. Você conhece o Juninho TL? Pois é. Juninho TL, presta atenção porque agora a gente vai falar da sexta Copa Osmar Dutra de Futebol Society. Quartas de finais, o resultado foi Arsenal 6 e Esporte Recife 5. Nos pênaltis, Ipanema Futebol Clube 2x0 em cima do Bar do Bingo e é Fábio Lanche também, né? O Bobcar Futebol Clube 1 perdeu para o Santa Terezinha e o Mercado Nossa Casa goleou a Cerâmica Guerra. Na semifinal, Ipanema vs Santa Terezinha e Arsenal em Mercado Nossa Casa. Está aqui a galera lá no Osmar Dutra, lá participando do futebol. Um abraço para essa galera que todo mundo está movimentando aí o campinho lá, né? A Arena Osmar Dutra aqui em Três Lagos. Ô, diretor, vem comigo, vem comigo, porque agora a gente vai acompanhar aí uma entrevista que eu fiz hoje de manhã lá com o Realino, que é o secretário de esportes aqui de Três Lagos, porque, preste atenção, hein? Ó, quinta agora termina aí o prazo para as inscrições do Campeonato de Futebol Amador, Futebol Varziano e também dos servidores. E este ano tem uma regra aí que mudou aí como é que vai funcionar justamente para não perder o brilho do Varziano e também do Amador. Confira! E na nesta quinta-feira aí o prazo para as inscrições dos Campeonatos de Futebol Amador, o Varziano e também dos servidores públicos. Ao meu lado, o secretário aqui da Sejuvel, Antônio Realino, quinta-feira é o último dia e tem novidade para este ano nos campeonatos. É, bom dia, Israel, bom dia a todos os colaboradores do RCN, a nossa população que nos acompanha. É, realmente, nós temos algumas novidades que implantamos, Israel, nesse campeonato. O Campeonato Amador e o Varziano vão ser feitos de forma simultânea, os dois campeonatos vamos dar, estartar ao mesmo tempo. E a gente não vai permitir que o jogador que vai disputar o Campeonato Amador, ele dispute o Varziano. Os clubes podem escrever dois times, um no Varziano e um no Amador. Só que o mesmo jogador não vai poder jogar para que a gente não tire o brilho do Campeonato de Varziano. Por quê, Israel? Porque o Campeonato de Varziano é mais com aquele jogador lá que trabalha a semana toda, não tem tempo de se preparar fisicamente. Então, esse jogador, ele vai ter a competição do Campeonato Varziano, vai ser com esses jogadores, como falo, da ponta do bairro mesmo. Já um Amador não, Amador até o campo, já é um campo do Madrugadão, às vezes na Adem, que a gente realiza esse campeonato. E já é um jogador mais preparado, tecnicamente, tem uma técnica mais apurada. Então, é injusto você pegar um jogador preparado, de uma equipe mais qualificada, e jogar ele para disputar um campeonato, principalmente que envolve dinheiro esse ano, que as premiações, além de troféu e medalha, vai ter premiação em dinheiro. Aí acaba, o Amador chega lá, ele papa o da ponta do bairro, que é o Varziano. Então, nós não vamos admitir. E também as inscrições que são feitas aqui, os atletas, nós não vamos permitir mais de dois atletas de fora. Porque a gente sabe que tem um pessoal aqui do futebol que traz jogadores de fora, paga para esses jogadores virem jogar. Aí monta uma equipe forte, competitiva, e acaba prejudicando a nossa intenção, que é de fomentar o esporte, como é um campeonato municipal, para que não dê espaço para outros atletas virem formar o chamado timão e acabar ganhando tudo. Então, essas são as alterações que fizemos. E também o regulamento é mais duro, nós não vamos permitir mais aquele atleta, como aconteceu tempos atrás, de agredir a arbitragem, tudo o regulamento é bem duro, a punição aumentou de um ano para dois anos, três anos, para quem agredir, para quem brigar dentro de campo. Então, a intenção nossa é fazer com que realmente, quem quer praticar o esporte sadio, saudável, disciplinado, vai continuar. Quem não quiser, está fora. Esse é o nosso objetivo, o objetivo da administração municipal. E o prefeito Anjo Guerreiro deixou bem claro nessa questão, que já que a gente está melhorando a questão até das premiações, então também nós vamos exigir realmente uma competição de alto nível. Agora, a premiação é em dinheiro e isso acaba atraindo os olhares de muita gente. E é justamente essa regra para deixar nivelado o Varziano e o Amador. É, sem dúvida. Porque, como eu disse, você pega o Amador, é um jogador que ele está melhor preparado fisicamente, ele é mais novo, o atleta. Então, a partir do momento que ele vai disputar o Varziano, ele tira o brilho do Varziano. Então, até o campeonato Varziano, a gente quer fazer o quê? Vamos, já na reunião arbitral, a semana que vem, que vamos fazer no início de março, nós já vamos determinar onde vai ser feita a rodada, o sorteio dos times, e aí, onde vai ser feita as rodadas. Vai ser realmente no bairro. A intenção nossa, da administração, é levar realmente para o bairro, para mobilizar a comunidade. Nós temos várias praças que foram já inauguradas, vamos fazer rodadas nessas praças, levar um domingo de lazer, entretenimento, e que fique lá no bairro a competição. Então, é importante isso, que até para o tiozinho lá, que tem o barzinho, a lanchonete, poder vender, e a comunidade ali, ele vai ver o parente, a família ali, do jogador, ver ele jogar bola. E, dessa forma, a gente acaba mobilizando a comunidade do bairro. Então, essa é a intenção da administração do prefeito Tangegueiro, que a gente possa fomentar o esporte, dando condições para que, lá no bairro, a gente leve essa competição e um entretenimento de lazer para eles. Agora, Realino, quinta-feira, então, é o último dia para a inscrição. Qual é o custo e onde é que a pessoa tem que fazer a inscrição do seu time? Lembrando bem, iniciou dia 7 de fevereiro, vai finalizar o prazo agora dia 24 de fevereiro, na quinta-feira. A inscrição, o custo é zero em relação ao dinheiro, não vai se pagar nada. A única coisa que pedimos é que cada equipe que vai escrever doe uma cesta básica para que a gente possa, depois, agraciar nas entidades filantrópicas do nosso município com a doação desses alimentos. É uma forma da gente unir o esporte com o social, mas o custo é zero a competição e o atrativo também, né, Israel, que a premiação é uma premiação boa. Se você analisar hoje, em média, vai dar R$ 4 mil para o time campeão, R$ 3 mil para o vice-campeão, terceiro lugar R$ 2 mil e quarto lugar R$ 1 mil. Então, esse dinheirinho vai ajudar as equipes ali a comprar um uniforme, a comprar uma chuteira para um atleta que não tem condições, ou fazer uma festa depois para confraternizar o resultado da competição. Então, essa é a nossa intenção e fazer realmente com que a gente possa fomentar o esporte do nosso município, trazendo e dando condições para todos os esportistas do nosso município. Tá certo. Esse é o secretário Realino. Vocês notaram que ele está um pouco abatido, está um pouco aí triste, por conta que o Flamengo perdeu no domingo. Fica tranquilo, Realino, fica tranquilo, que é mais um cheirinho para o time do Flamengo. Obrigado, secretário. Valeu, um abraço a você e a todos os nossos irmãos trela-goense. É isso aí. Grande Realino, um abraço aí ao secretário da Sejuvel. É, meu amigo, esse ano é ano da retomada dos eventos esportivos aqui na nossa cidade, e não é apenas no futebol não, viu? Nós iremos aí, ó, vamos divulgar. Ó, dia 13 mesmo vai ter a prova de natação em águas abertas no Rio Sucuriú. É, todo dia estou falando aqui, ó, o desafio de mil metros e 3km. Nós estaremos lá cobrindo tudo. Já estamos também tentando trazer uma prova de triátil para Três Lagoas. Sem falar na corrida da cascalheira que vai ter, Corrida de Rua tem muita coisa boa vindo por aí, e Três Lagoas merece, sim, fomentar ainda mais o esporte. Antes de ir embora, diretor, mas em tempo ainda, um abraço para Claudete Oliveira, o Mike Barbosa, o Rei Aro, ele lá de Muritinga do Sul. Muito obrigado por estar nos acompanhando. Rayane Souza, Elaine Vieira e a Lidnalva Sandrin. Nessa aqui da 3, que está na hora, diretor. Meio dia e quarenta e sete. Adeus, beijo. Cine Esportes. Apoio e Nova Tec. Avenida Rosário Congro, oitocentos e nove. Apoio e Nova Tec. Apoio e Nova Tec.